Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, e como eu falei para vocês, a gente vai dar uma olhadinha na casa comercial de noite, dá uma volta lá dentro, aí a gente vai, não vai ficar muito claro, aqui onde fica o caseiro, eu vou mostrar para vocês lá dentro, vou fazer um vídeo curto, só para mostrar para vocês, para mostrar para alguns que não tem nada, e se tem alguém também que acredita em alguma coisa, barulho sempre tem né, vou mostrar para vocês também, se tem ou não tem alguma coisa estranha aí, mas a princípio não tem nada não, já tive várias vezes né, e não tem nada não, aqui tem uma cama, tem um roubeiro, essa porta aqui está fechada, aí aqui tem um hotel, eu vou dar uma volta dentro da casa comercial, para vocês terem uma idéia, aqui é a parte do hotel, tá ruim de focar então Amém. Eu tenho duas lanternas ainda. Essa aqui é a melhor. Olha a casa. E agora a gente vai entrar aqui. Vou fazer um pouco barulho. Vou fazer devagar. Vou fazer pouco barulho para melhorar a visão para vocês. Aqui eu tenho mais um vídeo de dia dentro dessa casa. Tem vídeo. Tem malas antigas. É uma pena que ela está muito tempo fechada. 27 anos está fechada. Aqui tem uma cadeira de rodas. Tem pessoal que entrou. Até roubaram algumas coisas. Agora eles estão limpando. Aqui eles estão limpando. Porque está à venda. A casa toda está à venda. E a gente conseguiu uma lanterna melhor. Que não tem um foco no lugar só. Para a gente dar uma olhada aqui dentro. Vou ligar a casa comercial. Vou dar uma olhada aqui. Um lugar de arrepiar. Se tu entra de noite aqui. Não é fácil. A parte mais antiga. Tem cadeiras. Um vídeo simples mesmo. Eu não acredito nas coisas. Alguns dizem. Mas é aquela sensibilidade. Até o caseiro me contou uma história. Na verdade quem contou a história. Foi o caseiro. Antes desse que está aí agora. Eles se juntaram para tomar umas bebidas. E aí pela santa bebida terminou. Eles tinham comprado. E aqui dentro tinha ficado o champanhe. Algumas coisas tinham ficado aí. Eles vieram aqui. E foram tomar. Abriu uma champanhe aí dentro. E quando estourou a champanhe. Uma porta. Começou a fazer barulho. Como se alguém tivesse entrado. Eu tenho fotos. E aí quando. Dizem que quando abriu aquela porta. O pessoal achou que tinha a ver com a abertura da champanhe. E sabe todo mundo saiu correndo. Desesperado. Isso era o rapaz que estava antes aqui. Contou para nós. Essa porta faz barulho. Essa porta fez barulho. No outro vídeo que eu fiz. A casa comercial. Que o nome é a casa comercial. Então essa aqui é uma gravação noturna. Que eu prometi. Eu acabei fazendo a gravação noturna. Só que ela ficou. Ruim. Não ficou boa a gravação. Eu nem postei o vídeo. Agora a gente está fazendo de novo. Então. Uma lanterna. Melhor. Gravatas tudo. Eu vou mostrar para vocês. Qual é a porta que fez barulho. Ela é muito grande. Olha aqui. Ó. O Wells. O Wells oggi. O Wells. O Wells. O Wells. O Wells. Aéreo. O Wells. era Varigvasp na época, e acabou falindo, agora a gente está entrando na casa comercial mesmo, ela é muito grande, para vocês terem uma ideia, os armários tudo dentro, eu estou com mais uma lanterna, vamos ver se a gente consegue iluminar melhor lá para trás, lá atrás, ali onde está iluminando aquele foco agora, ali tem uma porta, essa porta gosta de fazer barulho, aqui tem um lugar que o chão está feio, e aqui tem mais uma parte para dentro, vai ficar escuro igual, milagre não tem como fazer pessoal, não posso carregar, o sol nas costas, remédios, veneno, garrafas, garrafas antigas, engradadas, vai com mimpo, cuidado venenos, cinta em pó, tem que cuidar, são fechaduras, antiga-se, e aí em cima nem cheguei a olhar, filmei para vocês, cadeiras aí, pregos antigos, propagandas, que eles vendiam aqui, aqui tem mais um, pratos, vidros, muitos vidros, aqui é muito estranho, às vezes está cheio de morcego, hoje não tem um morcego, não sei se é meio fora de foco, tem que esperar um pouquinho, acho que é porque é noite, não vou mostrar com detalhes, nada muito com detalhes, porque, o outro vídeo, eu tenho outro vídeo por dentro, e um vídeo também por fora, e se eu mostrar, muitos detalhes, vai ficar longo, olha aqui a geladeira antiga, do comércio, aqui é um balcão, olha aqui o balcão, tudo como era antigamente a porta de entrada, Brahma Shop, tudo como era antigamente, deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui, ó a porta de entrada, ó, 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 ó. aqui a janela para lá de fora e aqui tem uma porta que eu gosto de fazer barulho, tem uma porta no canto aqui tem política aqui porque ele era deputado, deputado estadual, um dos proprietários e esses eu filmei também no cemitério, não sei se o vídeo vai anos depois, fiz o vídeo hoje também, olha aqui um cofre, Gaspari, essa porta aí que faz barulho homens de aço, Gaspari papéis, vidro de remédio esse fogãozinho aqui, pelo meu ver aqui ele é novo, acho que ele nunca foi usado só que estava tirado aí, vamos dar uma entrada nessa, aqui assim, tem um lugar que um canto era a residência de um e aqui era a residência do outro dos irmãos que moravam aí um 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 Já vieram o lápis antigo. O caseiro falou que essa bagunça toda, o jeito que está aqui, lá de fora tem mais um prédio que era distribuidor de bebidas. Aqui tem mais um quartinho no canto. E é que assim, pessoal, quando ela foi fechada, aí não ficava guarda aí nem nada, né? A casa começava quando ela fechou, em 1992. Aí não ficava guarda nenhuma, aí o pessoal entrou aqui achando que tinha ouro, que tinha moedas, ou tinha dinheiro, alguma coisa assim, né? Então tem gente que entrou aí e bagunçou. E por isso que está essa bagunça assim, claro que não são eles os relaxados, entendeu? E agora eles estão terminando, o caseiro está machucado, por isso que ele não terminou ainda. Agora vamos sair por essa porta aqui. A gente saindo pelos fundos. Aqui tem mais um prédio. E aqui tem um hotel. Estou mostrando com duas lanternas. Aqui o caseiro dormia em um desses quartos aí, nesse quarto. Exatamente aí. E aí ele se mudou lá para trás e pegou um quarto lá. É um caseiro que fica aí sozinho. Vamos desligar essa outra lanterna para não fazer muita confusão. Então tá pessoal, mostrando aí para vocês, acho que não vai rolar nada, não tem nada, né? Ali a gente estava dentro. Não dá para ver. É muito sujo o vidro. É... Acho que às vezes era a cabeça de cada um, né? Aqui eu vou fechar a porta. Entrei por aqui. Aqui eu entrei só ir lá pelos fundos. Aqui, a janela estava aberta. É... Se tu entrar num lugar assim, com a sensação de que tem alguma coisa, vai ter. Agora se tu entrar com a sensação, ou não dando bola para isso, não tem problema nenhum. Tá tranquilo. Então tá pessoal, acho que vale um super like. E até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.